No escuro dessa madrugada Os meus olhos caem em gotas d'água Bate forte o meu coração E você só fica aí curtindo Com a minha solidão, solidão Te amo, te quero, te adoro Te quero bem dentro do meu coração Pois a vida sem você não é nada Só é sofrimento, só é solidão Te amo, te quero, te adoro Tu és minha vida, som do meu coração Ao teu lado não há dor, não há nada Não há sofrimento, não há solidão Minha vida está tão mudada Em minha cama com tua solidão És a droga que virou mania Pro meu coração Sofrimento faz parte da vida Venha logo pra me animar Sem você a dor e a tristeza Vou se duplicar, duplicar Te amo, te quero, te adoro Te quero bem dentro do meu coração